Estamos ao vivo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estou com o modelo aqui, o Cassiano Eu quero fazer um corte Pensa naquele corte que não tem no canal, só para vocês, tá bom? Bom, pessoal, vou trabalhar esse corte o jeito que o cliente pedir Eu vou perguntar para ele o que ele quer que eu faça no cabelo dele, tá bom? Primeiro eu vou perguntar E se você gostar do vídeo, você compartilha Você que não se inscreveu no canal, se inscreva Você que não curtiu a página, curte a página Ativa aí o sininho para todos vocês receberem o nosso material, tá bom? Vamos para o corte Vamos lá, vou perguntar ao meu cliente Tudo bem, amigão? Tudo bem Como você quer fazer o corte? HD Você quer que eu faça degradê? É Vou analisar o teu cabelo Então vamos lá, pessoal Lembrando vocês que o cliente Ele não tem conhecimento de pente de máquina Ele não tem conhecimento de corte Ele pede para fazer porque talvez viu um amigo fazendo Viu o cabelo de alguém, gostou Chegando no barbeiro, eu quero esse corte Só que eu como visagista Eu gosto de alertar e mostrar os modelos que combinam O rosto, a personalidade e o temperamento Então nesse momento eu quero mostrar para vocês O formato do rosto do meu modelo Dá para ver que ele tem um rosto retangular Que eu vou mostrar para vocês Ele tem um rosto bem longo Olha só Como o rosto é longo A parte superior e inferior Diretamente aqui no queixo Olha só Rosto retangular Como eu sempre falei aí Nas minhas lives Nos meus vídeos que tem no YouTube Eu gosto de trabalhar com a pontuação A matemática do corte A matemática começa O ponto 1 na nuca Ponto 1 Ponto 2 Segundo ponto Lado esquerdo Terceiro ponto Lado direito O quarto ponto Eu começo da frontal Até o topo Quinto ponto Lado direito da frontal Até o topo Sexto ponto Lado esquerdo Até o topo Sétimo ponto Fazendo a conexão Da parte inferior Com a parte superior Oitavo ponto Também fazendo a conexão Da parte inferior Com a superior E o nono Que é o nove ponto É no topo Fazendo essa conexão Da nuca Com o topo A parte superior Mas lembrando vocês Que esse cliente Ele cortou o cabelo Em outro cabeleireiro Que eu não sei E também não quero saber Mas eu mostrei pra ele Que eu trabalho De uma forma Totalmente diferente Então eu quero mostrar Qual é o ponto Que está precisando Cortar nesse cabelo O ponto Que está precisando Cortar Vamos lá O cabeleireiro Ou barbeiro Não sei Trabalhou No ponto um No dois No três No quatro No cinco E no seis Agora eu vou mostrar Pra vocês O ponto sete Que é essa lateral Fazendo essa conexão E o ponto oito Antes de começar O corte E depois Eu vou Falar pro cliente Qual seria O melhor corte Que combina Com o rosto dele Eu não vou cortar Só vou simular Pegar na tesoura E também no pente Vou pegar a parte Inferior Com um pouco Da mecha Do Superior Aqui Vamos lá Vou mostrar pra vocês Olha lá Tá vendo a conexão Do número sete Que está faltando Que é a pontuação Número sete Vou pra pontuação Número oito Lado esquerdo Vamos lá Olha só A pontuação Número oito Que está faltando Cortar Eu já conversei Com o modelo Ele falou Que quer Um degradê Quando o cliente Pede um corte Você tem que Sempre seguir O que aquele cliente Pediu É isso ou não é? Desculpa Falar com vocês Estou brincando Você não pode Quando o cliente Fala assim Ah eu quero um degradê Você já fazia o degradê Você não pode fazer isso Você tem que analisar O rosto A personalidade O temperamento Dá uma opção Falar Algo que combina Com o cliente E depois Se o cliente Não quiser Ele vai fazer O corte Que ele pediu Com certeza Eu vou fazer O corte Que ele pediu Só que primeiro Eu vou mostrar Pra vocês aqui Ele não tem Um rosto retangular O rosto não é longo Se ele tem Um rosto longo Ele precisa De volume Na parte superior Entendeu Ele precisa De volume Na parte superior Só que Dá pra observar Que ele tem Uma abertura Muito grande Na orelha Eu conheci ele Eu falei Que eu ia falar Da orelha Tá vendo Que ele tem Uma abertura Muito grande Na orelha Pode analisar Na parte de trás A abertura Que ele tem Na orelha Se eu faço Um degradê Na zero Aqui E vou disfarçando Vai ficar Muito claro A nuca Muito claro O ponto Dois E o ponto Três E vai destacar Mais a orelha Dele E vai dar Impressão Que o rosto É mais longo Ainda Qual que é o corte Que combina Com esse cliente Seria O corte Tradicional Que é o corte Pode ser um militar Pode ser um tradicional Pode ser Um corte tradicional Todo desfiado Pode ser um social Todo desfiado Que vai combinar Com esse cliente Agora eu vou fazer Outra pergunta Pra ele Você quer que eu faça O degradê Que você pediu Ou você quer que eu faça Na sua confiança Combinando com o seu rosto Na sua confiança Na minha confiança Tá vendo Ele falou assim Eu quero na sua confiança Então é isso aí pessoal Porque cortar cabelo É muito fácil Cortar cabelo O que é mais difícil É você analisar o rosto A personalidade O temperamento E você saber Qual tipo de corte Que combina com o cliente Só que tem uma Eu tenho certeza Que tem muitos de vocês Que vai assistir esse vídeo E vai falar Você está falando muito Você Começa logo esse corte Pessoal Eu entendo Tudo isso Que vocês estão pensando Só que eu preciso explicar Tem muitos cabeleireiros Tem muitos barbeiros Que não tem Esse conhecimento O cliente pediu um degradê Já pega a máquina O cliente pega um social Pede um social Já começa E não é bem assim Agora sim Eu vou começar o meu corte Tá bom? Vamos lá Vamos pro corte Eu vou passar uma máquina Número 3 Aqui dos lados Pra não ficar muito claro E cortar O quarto Quinto Sexto E o sétimo E o nono ponto Na tesoura Tá bom? Número 3 Isso aqui é a 3 É o pente 3 Primeiro eu vou trabalhar o ponto 1 Tem alguém online aí? Vai lá Temos Então manda um alô Ponto 1 Boa noite aí Pro Pablo Eduardo Boa noite Pra Maria Luisa Rosa Pra Clau Osório Pro Ebert Castro Pro Adilson Valentim Que já falou Que é fã Do Mãos de Tesoura Boa noite Pra Helena Cardoso Que é a esposa Do Cassiano Boa noite Pra Adriana Santos Que tá doida Pra prender o ponto 7 Boa noite Pro Ricardo Totti Pra Rosineide Martins Boa noite Pra toda a galerinha Que tá online Com o Mãos de Tesoura A Rosineide Rosineide? Isso Olha só Adilux Cosmético Um abraço aí A seu Adilson Um abraço A Dinael E logo logo Estarei aí Olha só Já trabalhei O primeiro ponto Olha que rápido O primeiro ponto Já se foi Agora Segundo ponto Lado esquerdo Segundo ponto Levando um pouquinho Só Cláudio Um abraço aí Pra Cláudia Está online A Maria Luisa A Maria Luisa Logo logo Está aqui Filha da minha irmã Minha sobrinha Do coração Amo muito Boa noite aí Pro Isaac Pro Simão Que estão assistindo Lá com a Helena Que é os filhos Do câmera Pessoal Trabalhei o segundo ponto Agora o terceiro ponto Olha como é fácil Cortar cabelo Gente É muito fácil Segundo ponto Trabalhei Primeiro, segundo, terceiro ponto Está vendo? Olha só Como é fácil Vamos lá Primeiro Segundo E terceiro Terceiro ponto Agora eu vou limpar o meu cliente Na parte superior Olha Dá uma olhadinha Dá uma olhada Dedo polegar Dedo anelar Girou Meia lua Apoiou O dedo midim E voltou Está vendo? Volta Vamos lá Girou Girou Voltou Voltou É isso aí Pessoal Agora é o quarto ponto O quarto ponto É na frontal Vou colocar meus dedos na horizontal 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 As mechas tem que estar em 90 graus Olha Vou cortar Eu não posso curvar os meus dedos Tem que ser em linha reta Vamos lá Linha reta Só não aprende quem não quer Olha só Até uma criança aprende a cortar cabelo assim Sempre seguindo a mecha guia que eu já cortei Vou trazer até o topo Essa linha Vem até o topo Deu uma olhada aí Verifica Chegou no topo É a última mecha Pronto Agora É o quinto ponto O lado esquerdo Vou mostrar para vocês Onde eu cortei o quarto ponto Está vendo aqui Agora eu vou fazer Essa conexão Fazendo uma pequena curva Olha Vai observando Eu não sei trabalhar devagar Mas vamos lá Olha Pequena curva No quinto ponto Vou trazendo até o topo Chegou o topo Olha Corta a última mecha Agora No sexto ponto Lado esquerdo Está vendo aqui Onde eu cortei Está faltando cortar Sexto ponto Você não vai cortar A mecha guia Olha aqui Está vendo Até o topo Até o topo Chegou no topo Olha Finalizar Pronto Pronto Quinto ponto Quem queria aprender O sétimo ponto O sétimo ponto Você vai colocar os dedos Na vertical Olha só Fazendo a conexão Fazendo a conexão Da parte inferior Com a superior Está vendo aí Pessoal Sétimo ponto Vou repassar o sétimo ponto Viu Viu Aqui Nessa direção Nessa direção Nessa direção Eu começo De trás Para frente Para ficar mais fácil Para você Segurar as mechas Está vendo Está vendo Como está grande O oitavo ponto Olha só Agora eu vou pentear Para trás Olha Penteei Mostrar para vocês A diferença Olha a diferença Pronto Pessoal O nono Está aqui É o nove Nove ponto Chegou no nove Dá uma olhada Onde está a minha mão Eu vou trabalhar Na vertical Fazendo a conexão Da parte superior Com a parte inferior Olha Essa conexão Vamos lá Olha que legal Fazendo essa curva Pronto O nono ponto Já está Feito Agora lembrando Vocês Que eu trabalhei A forma Do cabelo Isso aqui É a forma Onde tem forma Tem efeitos Onde tem efeitos Tem forma Então vamos lá O cabelo O corte Está todo por igual Só que como é só uma forma Esse cabelo Está pesado Marcado Está vendo aqui Está marcado Como eu vou tirar Essas marcas Que fica No primeiro Segundo E terceiro ponto Olha só Eu vou trocar Eu vou trocar De tesoura Vou pegar Uma tesoura Desfiadeira Aqui está A tesoura Desfiadeira Vou trabalhar O primeiro ponto Aqui Que é Acima do ocipital Depois Um pouquinho Depois do ocipital E vou tirar E vou tirar Essa marca Agora sim Vem os efeitos Olha só Trabalhei o primeiro ponto Pode ver que saiu a marca Ó No terceiro ponto Tem marca No segundo Também tem Está vendo aqui Ó Onde eu vou trabalhar O segundo Agora Vou virar a cadeira Isso Vou trabalhar Segundo ponto Um pouquinho Acima do ocipital Vou fazer Essa conexão Está vendo como está sumindo a marca? Só não aprende Quem não quer Se você estiver gostando do vídeo Você compartilha Se você não estiver gostando Você compartilha também Se você gostar de mim Compartilha E vamos lá Sem parar Olha só Agora Terceiro ponto Vou tirar essa marca Que fica Tirei Esse lado Aqui Mais um pouquinho Pronto Agora Vai faltar o que Nesse cabelo Os acabamentos Mas fala Tem Cabeleireiro Tem barbeiro Que coloca Tanta dificuldade Para fazer um corte É tão fácil Tão simples É só seguir A matemática do corte E troca Não tem Dificuldade nenhuma Vamos lá Vamos lá Fazer o acabamento Não O corte não Nós temos que usar As três tesouras Para fazer um corte Ó Pezinho Agora um detalhe Pessoal Vamos lá Preste atenção Nesse detalhe Vamos lá No começo do vídeo Eu falei Que ele tem uma abertura Muito grande Na orelha E eu vou ter que tirar Esses pelos Aqui da orelha Só que eu não posso Fazer uma curva Aqui É muito grande Eu vou tirar Só os pelinhos Que estão passando Olha só Só os pelinhos Que estão passando Muito pouco Tá vendo aí Ó Pra não ficar Marcado Aquela coisa Assim Aquele Aquela marca De tesoura Que fica Ao redor Da orelha Deu pra entender Vamos lá Na outra Orelha Nesse lado Aqui ó Tem que chamar O cliente Nós precisamos Ganhar dinheiro E pagar Nossas contas Se você Não analisar Todos esses detalhes Sabe o que vai acontecer Você vai ficar Sem cliente No salão E depois Você fica aí Preocupado O que que tá acontecendo Tá com crise Nossa Não tem crise nenhuma Não Área da beleza Não tem crise não É só paz Alegria Amor Felicidade Pronto Olha o que eu vou fazer agora Eu vou caprichar Nesse pezinho Não vou entrar muito Ó Eu vou tirar as pontinhas Só as pontinhas Viu Do outro lado Também Vou ter que virar Aqui Toninho Mas eu não gostei Muito desse corte Não teve Muitos detalhes Cara Tu não acredita O cliente está gostando Essa é a minha felicidade É quando o cliente gosta Mas eu quero Que vocês gostam Tudo bem Grazi Ribas perguntou Se você dá curso Toninho Com certeza Aqui na Ilha Bela Se você precisar Na sua cidade É só Me chamar E eu vou Até aí Olha só Estou caprichando Agora Eu vou acertar A franja dele A franja Eu gosto De acertar Na vertical Tá vendo O que é maior Eu vou levantando As mechas De 90 graus Pronto E aí Eu vou Cortando Na vertical É isso aí Agora eu vou Finalizar o corte dele Pra vocês verem Dá uma olhadinha aqui O cabelo dele Já é Arrepiado Mas eu vou mostrar Pra vocês Que estão Todas as mechas Por igual Eu vou limpando Na mão Pessoal Tá vendo Pessoal Manda joinha Compartilha o vídeo Zila Castro Perguntou Se pode elogiar O modelo Pode Pode elogiar Já falou Que já Olha bonito Pra caramba Mô falou Que ficou lindo Mozão Mozão do Cassiano E o cabelo Dele precisava De um corte Mais tradicional Pra equilibrar A personalidade E o temperamento Dele Pode observar Que ficou Um corte Mais clássico Eu segui A personalidade Dele Eu perguntei Pra ele Ele falou Que gostou Mas vamos ver A sinceridade dele Seja sincero Dá uma olhada Fechou legal O corte Show de bola Combinou É isso mesmo Você queria Isso Tá vendo Pessoal Agradou O cliente Agradou Você Cabelereiro Barbeiro Se você gostou É só compartilhar O vídeo Não esquece De ativar O nosso sininho Tem muito material Lá pra nós Um abraço A todos E até o próximo Vídeo A próxima live E ó Oração Um beijo A todos